Paulo, meu cachorro late muito quando eu pego na coleira Mais uma vez, ansiedade por antecipação Quando você pega na coleira, o seu cãozinho vai fazer o que? Ele vai passear Ele sabe que vai passear Ele gosta muito de passear Então ele começa a latir desenfreadamente Qual é o treino que eu aconselho você fazer com ele? Se você faz um passeio por dia Você vai colocar a coleira nele três vezes por dia Digamos que você saiba passear seis horas da noite, às dezoito horas De manhã, você coloca a coleira nele Na hora que ele der o primeiro latido Você vai andando na direção da porta Ele der o primeiro latido e você tira a coleira dele Paulo, mas o meu cachorrinho já late? Antes de eu colocar a coleira, só em eu pegar a coleira ele já late Então você pega a coleira Na hora que ele der um latido, você guarda a coleira Encerrou o treino Você levou dois ou três segundos para fazer esse treino Olha que simples Não tem como dizer que não tem tempo de treinar o seu cãozinho Com um treino tão simples como esse Então você pegou a coleira, ele latiu Guardou a coleira, acabou o treino De tarde, você pegou a coleira Ele latiu Guardou a coleira de novo De noite, você pegou a coleira, ele latiu Guardou a coleira de novo Paulo, e se na hora do passeio ele continua latindo? Eu lhe aconselho atemporalmente você não passear com o seu cão Até ele entender Quando eu começar a latir, eu perco o direito de passear Você precisa mostrar para ele que é mais importante ele passear calmo Do que ele não passear Olha, fica calmo e ganha o passeio Não fica calmo, não ganha o passeio Ai Paulo, mas eu tenho pena do bichinho Ele gosta de passear Eu sei que ele gosta Mas se você quer ter pena do seu cão Tenha pena por ele estar ansioso Porque a ansiedade é extremamente prejudicial Coloque na balança o que é pior para o seu cão É não passear ou ser ansioso? A ansiedade diminui os anos de vida Deixa o cão estressado Deixa o cão triste Diminui o apetite Causa alergia Causa uma série de problemas Eu tenho certeza que o seu cãozinho fica assim em casa Deitado no chão Lamei na patinha Isso é um sinal de ansiedade Então se quer ter pena do seu cãozinho Tenha pena por ele estar ansioso Trabalhe a ansiedade do seu cão E essa questão de colocar a coleira E tirar a coleira Trabalha muito a ansiedade do seu cão Ajuda muito ele a se controlar Ele vai pensar o que? Olha, se eu ficar muito excitado Eu não ganho o passeio Se eu latir Eu não ganho o passeio Aí ele vai começar a esperar você colocar a coleira Você colocou a coleira nele Ele não late Você colocou a guia para passear Ele não late Quando você pega na porta o passeio Você volta Tira a coleira Acabou o passeio No dia seguinte Ele vai se controlar até o portão Chega ele vai tenso assim Você vai ver Todo duro Quando você abrir o portão da rua Ou apertar o botão do elevador Você volta para dentro de casa Guarda ele E acabou o passeio Paulo, meu cachorro até aceita Entrar no elevador E sair do elevador Mas quando ele chega na rua Que ele vê um cachorro Você volta lá para cima E acabou o passeio Se você fizer isso todos os dias O seu cãozinho vai começar a entender Que o latido Ele mesmo vai entender Que o latido dele Está prejudicando a ele mesmo Então por vontade própria Ele vai escolher Parar de latir Se você quer continuar recebendo vídeos como esse Ou ainda melhores É bem simples É só se inscrever no canal Clicar nas notificações Clica no sininho Clica em todas as notificações Para não perder nenhum vídeo E ser notificado assim que ele sair No canal Um abraço E bons treinos para você 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 Tchau.